Olá pessoal para quem viu aí o passo a passo do nosso chaveiro de variação 16 tentos hoje a gente vai quase finalizar para vocês a gente vai para nossa nona parte né o que que falta agora fazer um cinquinho aqui e um aqui para fazer esse botão por um em cima e a gente já iniciou aqui ó quando eu vou fazer cinquinha pessoas eu fiz com tento de dois milímetros pelo correio e eu amarro aqui ó na voltinha que é para o cinquinha não ficar torto essa voltinha fica muito aberto o cinquinha fica torto e o botão também e aqui já deixei caseado para os amigos que tiver dúvidas sobre cinquinha lá no canal tem um vídeo duas formas de fazer cinquinha gente faz ele de dois de um jeito diferente mas eu vou fazer aqui do jeito que eu gosto de fazer já tá caseado aqui tá amarrado eu coloco assim ó começa com a ponta que vai ficar parada dou a volta por trás e faço um x aqui levando ele para esquerda ó passo por trás novamente e chego aqui ó junto com a ponta passa em cima de um embaixo de um deixando a ponta que vai ficar parada aqui no meio e aí giro eu na frente aqui você vê um xizinho você passa em cima de um e embaixo de um e aí vai ficar esse vão aqui ó o que a gente faz a gente ajusta ele pega aqui ó o que tá da direita leva para lá ó para passar cruzar eles assim ó e escolhendo o recheio lá tá atrapalhando um pouquinho a gente cruzou ele aqui dessa forma aqui ó ó a gente faz isso aqui ó ó e por cima de um e e por baixo de um e agora vou levar ele para cima da e do amarria ó ó e a sequência que é a seguinte ó aonde tá a ponta que ele vai passar por cima de um e e por baixo de dois desta forma aqui ó e na frente aqui ó passou por baixo de dois acompanha o tento também passando e por baixo de dois ó ó e e para voltar aqui também acompanha o tento passando a ponta por cima de um e por baixo de dois sempre furando pessoal para frente assim ó para ficar um cinquinho bonitinho ó e chegou aqui junto com a ponta já é por cima de dois e por baixo de dois ó e na frente aqui ó ó ó e na frente aqui também ó ó ó e na frente aqui também e por cima de um e por cima de dois e por cima de dois e por baixo de dois ó dividindo e a duplinha ó e chegou aqui na ponta ó por cima de dois por baixo de três furando para frente para passar bem o cinquinho ó e a passada sai bem perfeito ó aqui pessoal tá terminado o cinquinho ó e aí se eu achar que esse botão esse que vai dar um botão muito pequeno eu dou mais uma passada nele ó é o que alguns chama de setinho ou cinquinho ou cinquinho com a passada a mais aqui ó por cima de dois e por baixo de três ó e furando para frente para pegar a sequência bem legal aqui ó por cima de dois e também por baixo de três ó e por cima de dois por baixo de três eu chego aqui na ponta ó já vai dar por cima de três e por baixo de três ó ó ó e aí a gente passa em cima da ponta dividir ela com outro tento lá ó e vamos tentar fazer um botãozinho um pouco maior aqui por isso que a gente tá e aqui ó vai ser um pouco menor né e aqui um pouquinho maior e aqui agora também já facilita só dividir a duplinha que é por cima de três e por baixo de três por baixo de três ó e retornamos para o outro lado aqui passando ó por cima de três por baixo de três dividindo a duplinha ó por cima de três por baixo de três e para finalizar aqui pessoal a gente vai olhar a ponta aqui dividindo deixando três para cada lado e a ponta vai ficar para a esquerda aqui no meio e aí a gente já passa aqui por cima de quatro ó o nosso amarril lá tá atrapalhando um pouco e depois tem que arrumar ele e por cima de três por baixo de quatro considerar a ponta mas na realidade são três tentas aqui a ponta tá do lado aqui ó três para lá e três para cá aqui pessoal e agora é só dar uma caseada nesse cintinho aqui ó e a gente vai fazer um botão desse aqui três por três e aqui para não ficar muito grande eu acho que vou fazer só dois por dois que é o que os amigos já viram aqui aí e na próxima etapa a gente já volta com esse chaveiro prontinho para mostrar para vocês como que ficou aí lá no no começo do nosso vídeo eu falei que ia mostrar um segredinho para o amigo deixar essa lateral de baixo aqui o bem alinhadinha igual ficou esses dois aqui ó tá vendo bem certo não ficou torcido um dos segredos é esse aqui pessoal a hora que eu acabo de trançar e eu venho aqui ó com essa ferramenta de tambor né a gente usa para fazer cabe de enxada cabe de ferramentas é o melhor que tem para esse serviço ele é partido no meio para trança chata acabou de sovar acabou de traçar o sol voelho aqui ó você quer minha ferramenta de sovar correia e finalizada essa parte eu venho com essa lateral aqui ó e venho apertando aqui só na nas laterais linhas ó vem fazendo isso aqui ó aperto aperto vou apertando os dois lados e ajuste bem essa lateral aí para vocês verem quando você não tem essa madeira aqui pessoal pode ser aqui ó o alicate mesmo só porque você para essa função você tem que tirar essa cirrilha dele aqui ó se não ele marca o tento todinho então só essa aqui é a nossa nona etapa né do nosso chaveiro de variação e para quem tiver gostando aí do nosso vídeo pessoal é se inscreva no canal né compartilhe nosso vídeo e deixe seu like para dar uma força no canal então quando a gente tiver um tempinho a gente vai fazer um botão puma aqui um aqui ó e vai mostrar ele para vocês pronto assim ó junto com esse de referência esse aqui já está vendido né estou só esperando terminar aqui o nosso passo a passo para entregar ele o que o amigo pediu a mais foi para colocar um dente de avalia que a gente vai colocar então até o próximo vídeo pessoal